Buenas Chiquetá, começando mais um Matcast com o apoio de Esportes da Sorte, muito mais que Bet e Vinícola Aurora. Viva o agora! E o Matcast de hoje, eu tenho o prazer de debater um papo aqui com um comediante que está, ele é paranaense, ele está estourado no Brasil, como se diz, né, Chiquetá? É, todo mundo falando sobre vida de peão, de fábrica, é, ele vai contar bem direitinho essa história. Estou falando aqui com o Rafael Aragão. Ô, bichão, me deu boa! E aí, Chiquetá, que prazer estar aqui contigo. Ô, bichão, esse é um jeito de falar, né, do paranaense. É, isso aí, já, ô, bichão, vamos, Jaguara! E cá, Chiquetá, serviu um mate aí? Não, ô, não, tá aqui o meu... Toma chamarão mesmo. Toma, toma, toma. Tu é paranaense. É, tem a minha ruivona lá, a gente faz lá no final de tarde, senta no cantinho lá e dá-lhe um mentir pro outro e tomar chamarão. Mas tu tá meio sem tempo de tomar chamarão. É, agora tá meio corridão. Pelo que tá a tua agenda, tu não tá tendo muito final de tarde pra tomar mate. Pois é, não, agora... Tu anda onde lá no Paraná? Eu sou da... Eu sou de Curitiba, né, mas mais precisamente região metropolitana de Curitiba. Sou de Almirante e Tamandaré. Ah, Almirante e Tamandaré é Curitiba. É tipo Alvorada aqui pra vocês. Não, mas Alvorada é uma cidade, né, Chiquetá? É, então, mas daí... E Almirante e Tamandaré é uma cidade? É uma cidade, é uma cidade. Ah, entendi. Fica em torno de Curitiba ali e tal. Tu fala tanto de fábrica. Tu trabalhou em fábrica mesmo? Eu trabalhei. Ou tu inventou esse negócio? Não, não. Eu era operador de máquina. Trabalhei 17 anos operador de máquina, né? Operador de máquina. Operador de máquina. Trabalhava numa fábrica muito famosa aí, multinacional de refrigerante, cerveja e tal. Não pode falar má... Ah, não sei. Por mim... Não, quer falar? Fala, né, Chiquetá? O pessoal tem que identificar. Tu fala, máquina... Não, eu trabalhei em Nambev muitos anos. Foi a última fábrica que eu trabalhei. 12 anos lá, quase. E aí eu era operadorzão de máquina. Fiz Senai. O que é operador de máquina? Ah, você é operador... Que máquina que tu trabalhava? Eu trabalhava na paletizadora, que é final de linha de produção. Então vem todo aquele fardo de refrigerante pronto já, acabado, empacotado. Na caixa? Isso, já naquele fardo plástico, né? Ah, sim. E aí a gente pegava e paletizava ele. Colocava no palet, montava aquelas camadas e tal. Só um pouquinho, eu vou chamar o Licurgo aqui. Licurgo, vem cá, Licurgo. Já aproveita e tira o teu retrato com o Aragão. O Aragão, vai. Ah, tá todo bom com o Aragão. Vem aí. Tira aí. Ele tem que fazer. Tá. Vamos, vamos, vamos. Licurgo, vamos, Licurgo. Eu tenho tempo. Eu tenho contrato. Eu tenho contrato com a televisão. Não, eu te chamei, sabe por quê? Porque o que ele tá falando não tem nada a ver. Ele falou palet. Não é que ele botava na paleta e saia caramba. Ah, não é isso, né? Não, não. Explica pra ele. Ele já tá com os olhos arregalados. Bah, mas ele carrega os negócios. Apesar de que a paleta dele dá, né? É, não, olha aí. Isso é meio reforçado. Parece aqueles gordos do Seasa, né? Cabe uns três engradados ali. É, já bateu alguma caixa. Quanto que de peso que tu aguenta nas costas? Deu louco. Não, assim de caixa. Pá, sai daqui. Fica me atrapalhando. Aí você me quebra. Tu fez curso no Senai ou... Fiz. Na conversa fiada. Não, pior que eu fiz. Eu fiz uma mecânica básica. Porque senão a multinacional não te aceita, né? Se não tiver pelo menos um curso técnico ali, os caras nem olham pra cara do teu currículo. O Senai é muito importante. É, muito importante, cara. Muito importante. Deixa um recado pro pessoal que quer ser humorista, que faça um curso no Senai. Faz um curso no Senai, mecânico, eletromecânico. E aí, quem sabe um dia você vai estar aqui. Bem melhor que bater uma laje. Ah, louco. Mas e esse tempo todo, gente? Mas tu sempre foi engraçado desde piada? Porque normalmente o gordinho é engraçado, né? É, gordo é legal de ver se lascando, né? Caindo nas pedras. Imagina contando piada. Tu é gordinho desde pequeno? Sou, desde pequeno. Eu nem sei se eu posso estar falando isso, cheio. Porque numa dessas agora, essas coisas de gordofobia... É, os gordos tão brabos, né? O gordo sofre com feiofobia. Feiofobia. A brilha dele é roubar, né? De tão feio que é. Tá louco? Viu, mas tu era gordinho desde sempre. Sim, desde sempre pequenininho. Já era gordo. Pequenininho já era grande, né? Na verdade, né? Já nasceu grande. Se eu estava conversando com o guri, meio que no naipo, tudo e curva, assim. E o guri, ah, eu estou com 55 quilos já, né? Não sei o quê e tal. E eu falei, puta, eu me lembro quando eu tinha 55 quilos. Eu tinha uns 7 anos de idade, né? Faz tempo isso já e tal. E era bonito ser gordo antes, né? Não é igual hoje. Hoje o pessoal... Eu lembro que a minha mãe dizia assim, olha só, bem cheio de saúde, gordo. Vissoso, né? Você tem olho azul, Gê? Não, meu olho é verde, verde. Parece uma varejeira o bichão. Não, porque eu até uso, né, Gê? E às vezes cabe aquele... Quando eu digo que ele é mais inútil que o olho azul e gente feia. No caso, agora também. É, comigo, né? Na hora que... É, não. É o Fusca com farol de xenon, né? Não adianta nada. Mas que barbaridade. Fusca, ó, tá se comparando com o Fusca. Tá se achando, né? Tá achando que tá magro. É, mas o... Mas que barbara. O gordinho... Tu apanhava muito porque na hora de correr da mãe, tu sempre cansava, né? O gordinho não consegue, não tem condicionamento físico pra isso, né? Então a mãe falava, vou ter que pegar. Lógico que vai, né, mãe? É dois passos rápidos, eu tô todo assado, me dá uma pontada aqui pro canto, né, cara? E todo gordo tem uma pontada aqui no canto que ele vai. Ai, ai, ai. Já era. E aí o meu irmão magro, cara. Quando a minha mãe falava, vou ter que bater. Eu olhava pro meu irmão, cara. Cadê meu irmão? Meu irmão já tinha sumido já. Ele era bem magrão. Parecia um queniano pra correr. Aquele guri que tá louco. E aí ele ia e eu falava, vai! Eu distraio a mãe pra você. Eu sou um herói, sabe assim? Tu ainda ganhava uns louros, né? Deixa a mãe que eu segure. Deixa que eu segure a mãe aqui. Pode ir que eu aguento a bronca. Aqueles dois caçadores que estavam... E chegou um leão e um deles pegou da sacola, calmamente, um tênis. Começou a calçar o tênis, né, Xê? E o outro olhou pra ele e disse assim, Tu acha que de tênis tu vai correr mais que o leão? Não, esse não. O que é o mais que tu? E vazou. É o caso do teu irmão pequenininho. Teu irmão magrão já largava na frica, o tu olhava e ele já tava longe. É, ganhou na corrida de mim e já tava tudo certo. Já tava de tênis. E tinha aí, nessa época aí, anos 80, deve ser? Quando é que... É, anos 90 ali, anos 90, né? Eu sou de 85. Tá de 85. É, 85. Rodou murcho, né? A verdade é que eu fui peão na madrugada, daí o cara acaba mais rápido. É hora extra. É hora extra. É hora dobrada. 60 minutos é 52 minutos. É tipo isso, cara. Nós temos o tipo de idade de cachorro, né? Que barbaridade. Ah, louco. Não, era diferente mesmo, né? A gente achou o... Assim, como se tratava os filhos e tal, né? Não, você fala dessas brincadeiras. Era outra coisa, né? Mas, de fato, tinha. Rolava esse negócio, né? Tinha, tinha. Não, a gente apanhava tudo que era coisa, né? Cara, educação não é agora. Agora é trocando ideia, né? Você conversa com o filho. Pode aprontar o que for a criança de hoje, que você vai brigar com ele. Você conversa. Fala, ai, não pode, Enzo. Olha aqui o que você fez no coleguinha, filho. Não pode. 17 pontinhos na testa do amiguinho, filho. Não pode. Né? É uma calma. É, e é Enzo ainda, né? Não tem mais Valmir, Walter. Jurandir. Jurandir. É, com o Snomão Raiz de verdade, né? Que você já nasce sabendo fazer um reboco, sabe assim? Agora é Enzo, Valentino. Mas não fala que o teu é Rafael. Não, é, mas Rafael... É, anos 90 ali. Foi a hora, foi o auge dos Rafael, né? É, nos anos 90 estourou um cano de Rafael, né? Tá louco que ele saiu do Rafael. É, então. Não tem de Rafael nessa época. Sim, mas eu fui um dos primeiros modelos de Rafael ali já. Ah, tu é, modelo antigo. Modelo antigo, né, cara? Os outros já vieram com aerofólio e tudo, né? Mas tu já veio com airbag, né? Já. Na verdade, eu já sou o airbag, né? Que estourou. Que, mas como é que me conta? Daí tu trabalhou 17 anos na fábrica. 17 anos. Trabalhando mesmo. Trabalhando, é verdade. Não fazendo piada. Não, trabalhando. Tu ali na lida mecânica. Isso. Mecânica no sentido de aquela coisa de pega daqui, bota ali, pega daqui. É isso. É, fábrica é bem isso, né? Apertar botão e tal, né? Ah, mas deve ser. É, e daí você trabalha na linha de produção. Para uma pessoa que tem pique, que tem criatividade, ficar ali o dia inteiro fazendo a mesma coisa, deve ser um tédio. É um lugar que segura, né? Você prende ali e tal. Só que aí o que acontece? Você começa a descontar nos colegas de trabalho. Aí você vai metendo apelido em todo mundo, vai tirando sarro da cara de um de outro. Assim que começou. É, aprendi a imitar o chefe. Eu não sei se era dom ou se era maldição também, né? Porque daí você aprende a imitar o chefe e fica bravo contigo. Você começa a tomar as advertências daí também, né? E aí assim, ia brincando com a galera, tirando sarro. Aí que tu percebeu, alguém percebeu para ti e te disse, Finkaxi, tu tem que tomar o teu rumo, o teu negócio não é aqui. Como é que foi que surgiu isso aí? Eu gostava de ver os outros falando alguma coisa. Ih, olha lá, quase derrubei. E o povo rindo, sabe? Desde guria, assim, que eu ia assistir o Jô, coisa do tipo na TV, de molequinho mesmo, de 5, 6 anos. Quando eu via alguém que falava alguma coisa e o povo ria, eu não sabia o que estavam falando, não entendia nada. Mas aquilo me encantava. Eu falava, pô, eu queria fazer isso, cara. Falar alguma coisa e o povo dá risada e tal. E aí na fábrica, eu sempre fui brincalhão, tirador de sarro e tal. E aí na fábrica, isso foi aflorando cada vez mais. Aí você ia aprendendo a imitar um e outro, brincando e tal. Não sou bom imitador em nada, mas os colegas que você convive com o cara, você aprende, né? E aí foi, daqui a pouco fui atrás, vou ver como é que faz isso aí. Aí comecei a fazer stand-up, no Curitiba Comedy Club. Mas peraí, tu já começou no stand-up? Saiu da fábrica e o nem tinha saído ainda? Não, eu estava na fábrica ainda. Porque daí eu, olha o meu tamanho, eu não sou do esporte, né? Ah, tu largou. É, eu não sou do esporte. Não dá para dizer que tu largou o esporte porque tu nunca pegou, né? Nunca peguei, não. O esporte eu nunca fui escolhido. Não dá para largar o negócio que tu nunca pegou. Tu era sempre no time de futebol o último. O último, é. Quando tu não era bola, tu era o goleiro. É isso aí, cara. Mas tu chegou a fazer um curso de teatro? Fiz, fiz teatro. Porque eu queria ser dublador de desenho animado. Eu achava legal isso aí. Tu sabe fazer um curso? É, não. Não sei nada. Só queria, só queria, né? Tipo assim, queria ser herdeiro, por exemplo. É, exato. Queria ser rico. É isso. Queria ser herdeiro. Mas não, só faltou o pai. Me falta só o talento, só o resto. Eu tenho tudo, vontade. Sabe? E eu, cara, esse bairro, tem tudo para ser, sempre teve, o Licurgo é oncha. O Licurgo, rapaz do céu, o Licurgo tinha tudo para ser um craque de futebol. É ou não é, Licurgo? Tudo, tudo. Tinha tudo. Ele tinha caneleira, tinha chuteira, calçou, tinha tudo. É, parece correndo, parece estar de calçadinhos o tempo todo. Tá, mas fala uma coisa. Daí tu foi para o Curitiba Comedy, que é o primeiro bar de... De comédia do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, é. O Curitiba Comedy. Mas era do Diogo? Não, esse é do Joca, do Juliano, lá e da Dona Rose, dos Madaloso, lá de Curitiba. Né? E aí, eles tinham lá a noite do Open Mic. O Joca é o primo do Alex. Alex? O irmão do Miro? Aquele que pá com o durex. Pô, louco. Eu vi que veio quicando, né? Pô, mas eu... Pá, começou a botar nome do Joca aí. É. Vem cá, Chico. E lá, vem. Mas quando surgiu daí o Curitiba, daí tu começou a fazer lá, tá, um stand-up. Eu era open. É, o Open Mic, Open Mic, né? Comecei ali, eles foram abrindo as portas. Eu sei. Aham, sim, a gente sabe. Mas o Licuro, como é um incompetente, assim, tem dificuldade de relacionamento mental, explica pra ele o que é o Open Mic. Não, o Open Mic é aquele cara que... Mic, Mic. Open Mic. Mic não, é o Mic, é aquele que tu conheces. Tem gente que fala Open Mic também, que é como escreve. É o Maikinho Pereira. É, não, a Bruna. É a Bruna. Teve aqui, tá vendo um sucesso, louco. E agora tá fazendo sucesso. Tá, tá bom. É, é Tec Segurança, né? É, mesmo o segmento teu. É, mesmo o segmento, né? Fazer uns collab. Explica pra ele o que é o Open Mic. É, o Open Mic é o começo do comediante, né? O cara que abre. O início ali, que vai abrir. Tu abria pros outros. Faz dois, três minutos de vergonha. Ele faz o esfria, né? Pra daí entrar o comediante. É, praticamente tu abria pros outros. É, é isso aí. É, infelizmente é isso aí, pessoal. Quantos minutos? Ah, né? Cinco, três minutos, né? Ah, é um tirinho curto. É, porque de vergonheiras, nada, não. De tomar vaga no banheiro. Tu vai lá e pede pra entrar ainda. É, não, pede não. Implora, né? É assim que começa. É, não, no começo. Hoje em dia tá até mais fácil, né? Tem muito, muito comedy club. Tem bastante espaço pra galera que tá começando, né? Mas lá atrás, eu comecei com uns 14 anos já, né? Não era tão fácil assim. Era menos volume. Não tinha tanto comedy club. Quais os humoristas, assim, que tu teve essa oportunidade de pegar, de fazer o Open? Cara, eu fiz o Open pra, quer ver, ó, o Fabiano Cambota, quando eu ia pra Curitiba, né? Abriu o show dele. Afonso Padilha, né? Se bem com o Afonso, quando eu comecei, ele já tinha um ano, mais ou menos, tava fazendo. Emerson Ceará também, né? Aliás, o Hermos Ceará é um cara muito importante, assim, pra minha carreira, porque foi o primeiro cara que eu conheci na comédia e foi o cara que me apresentou pra outros comediantes que foram me abrindo portas, assim, né? E então, extremamente importante pra eu estar aqui hoje, por exemplo, né? Que me ajudou lá atrás, bem no começo mesmo, na minha primeira apresentação. Eu tive a oportunidade de fazer uma participação naquele, lá em Curitiba, Xê, os personagens do Alorino. Sim, sim, o Alorino é fera pra caramba. Uma oportunidade, né, Xê? E o Alorino me convidou e eu fiz junto com o Emerson Ceará, foi quando eu conheci o Emerson Ceará. Bom pra caramba. No Alorino, fazendo o personagem. O Alorino já esteve aqui conosco. Sim, sim, sim. Foi muito bacana. E o Alorino tem uma história com o Rio Grande do Sul muito importante, ele trabalhou aqui, no Pretinho, né? No Pretinho básico, muito tempo. E o Afonso Padilha, eu vou te dizer, Xê, eu tive o privilégio de ter o Afonso Padilha como o primeiro entrevistado do MatCast. Aí já começou bem, né, cara? Março de 2022. Março de 2022. Nós começamos aqui. O primeiro MatCast foi com o Afonso Padilha. Com a função. E aí já começou voando, né? Ele é bom, né, Xê? E aí agora trazendo a gente aqui. Mas tu falou no Emerson Ceará, que te deu a oportunidade, mas quem te ajudou foi o Diogo Almeida também, né? É, o Diogo Almeida, ele... A gente ficou amigo, teve um campeonato no Curitiba Comedy Club de Open Mic, né? Que era uma Copa lá de Open Mic que o Comedy faz até hoje, assim, a gente participou da primeira. E aí eu perdi pro Diogo Almeida, né, no final. Ele fica me humilhando até hoje por conta disso aí, né? Ele fica jogando isso na minha cara, que o Diogo Almeida, quem não sabe, é o rei dos professores, né? Mas um dia ele e o Serginho Lacerda, que também é um grande comediante, fala muito sobre pai, é o pai do Bento, não sei o quê. E aí eles falam assim, ô, Oragão, por que você não faz um vídeo falando sobre a tua vida de peão de fábrica, né? Porque... Ah, eles que te deram o mote. É, porque eu fazia o show, não falava nada sobre ser peão, né? Falava de outros assuntos, assim, no geral. E aí ele fala, não faz, cara, não vai dar certo. Cara, vai, a gente dá risada pra caramba, se diverte com as histórias que você conta aqui no camarim pra gente. E ele falou assim, cara, mal, tava desabafando com vocês, estavam tirando sarro da minha cara, né? E aí, você vê como é que era. E eles que perceberam e te deram, o Diogo Almeida que te deu esse toque. É, ele falou, cara, faz, vai ser legal. Aí eu fiz o vídeo, mas pra calar a boca do Diogo mesmo, preparado com essa história de eu fazer esse vídeo, fiz. E o vídeo viralizou, cara. Postei ele na segunda-feira, gravei dentro do carro, assim, sem escrever nada, só. Comecei a falar da diferença do peão e do engenheiro. E aí, o vídeo viralizou. Segunda pra terça, tinha 4 milhões de visualizações. Manchei, tu até apavorou. É, e aí, nesse vídeo eu falei sobre trabalhar na Volvo, que em Curitiba é uma das maiores indústrias que tem, que é o sonho do peão, trabalhar na Volvo, né, e tal. Daí, que eu perguntava pro engenheiro, que ele falava que ele era igual ao peão, eu falei assim, tá, vamos ver então qual que é o teu sonho, vamos ver se é igual ao do peão. Ele falou assim, não, meu sonho é ser gerente, diretor, quem sabe até sócio do grupo, né. Eu falei, não, peão nenhum tem sonho, cara, o sonho do peão é sair da onde ele tá pra entrar na Volvo, né. O paraíso do peão é a Volvo, quando o peão morre ele não vai pro céu, ele vai pra Volvo, né. Quando eu morrer, crema eu e joga minhas cinzas lá na Volvo, sabe assim. E aí, eu fui exagerando e o vídeo chegou na Volvo, e aí eu... Se deram um caminhão. É, não. Não, porque normalmente tem isso, né. Eu acho que o, eu acho que o, aquele que faz o, como é o nome dele, Jorginho, que fala do Renegate, eu acho que ele ganhou o Renegate. Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou. Depois que eu digo, tu falou da Volvo, esse aqui te dá um caminhão. A Volvo me deu a oportunidade de fazer a comunicação interna deles com humor, né, e aí me passaram tudo lá, que tava mudando as ferramentas de comunicação interna, eu fiz um texto, elaborei o roteiro com bastante piada, humor ali, com o meu jeito de fazer, e aí eles aprovaram, a gente gravou e foi um sucesso, e a Volvo em seguida palestrou sobre comunicação interna e falou sobre esse vídeo, que foi um sucesso, e aí me abriu portas pras grandes indústrias do país inteiro, assim, então a Volvo me deu mais que um caminhão. E tu trabalha, tu faz shows nessas empresas? Sim, fábrica, é, pelo Brasil inteiro aí, já tudo que é segmento me chama, onde tem cipate, reunião, é, semana de qualidade, é, confraternização, tudo que é ruim nos pião, eu tô lá, né, os caras me chamam e tal, e aí a gente faz um show voltado só pra eles, assim. E chega a fazer numa fábrica, quantos num dia? Ah, já fiz, é, Bosch 17 shows. Num dia? Não, isso foi em dois. Dois dias. Dois dias. Pra Hyundai, acho que eu fiz mais que eu fiz em Piracicaba, na Hyundai, foram 12 shows em um dia, 12 shows. É, cada 45 minutos? É, porque a fábrica às vezes tem lá 2 mil funcionários, mas tem um auditório pra 200, que baita engenheiro que pensou nisso aí, né, cara, o auditório é só pra DM, pelo jeito, né, mas daí o que eles falam, a fábrica não pode parar, porque o ritmo é frenético, né, e tal, tem que entregar a produção, então eles diluem esses 2 mil funcionários em 10 sessões, em um dia só, né, e aí a gente vai lá, então assim, quando eu era peão, eu trabalhava num turno só, eu era peão da madrugada, né, então eu entrava de noite ali, saia de manhã cedo, tava tudo certo, agora... Na madrugada mesmo? É, na madrugada. Que hora? Que hora? Trabalhava das 10 e meia até as 6 e 45. Tu pegava as 10 e meia? É, as 22 e 30 até as... Aí sei. E que hora que largava? Tava sempre agarrado, então? Esquivar, velho. E cara, e quando tu era peão, tu não reclamava quando tinha o teatrinho lá no Cipat? Meu Deus do céu, cara. Ah, de novo esses teatrinhos? Agora tu tá no teatrinho? Cara, eu vou te falar. Agora tu é o teatrinho. Eu era o cara que criticava, eu ficava lá com o braço cruzado e cara fechado falando pros outros, chama, rama, por que que não pagaram um churrasco pra gente trazer esse troço aí, nada a ver. Agora o troço é tu, né? Agora eu sou o troço, cara. A gente gostava quando era o dia da sexóloga, né? E daí uma mulher lá falar sobre DST e ensinar o espião a encapar o bonito, né? E tal, pra se proteger e tal, usar a camisinha da forma correta. E aí ela assim, vamos lá ver a velha, encapar a banana lá, né? Que ela levava uma banana. E aí chamava alguém, vem aqui, vem aqui pra você ver se você sabe colocar. Aí virava uma festa, entendeu? Vai lá, vai lá, bocão. Você que gosta de... Aí era a festa. Mas eu era o cara que criticava, eu era o cara que ficava lá no fundo, porque não sei se você já chegou a fazer corporativo assim de fábrica, se você reparou que a parte da frente, as duas primeiras fileiras, numa cipate raiz, ela não tem ninguém. Não tem ninguém. Tem cinco que é o dono, o diretor, é o desorganizador. Os peões ficam de pé lá no fundo. E o pessoal do RH fica, vem aí pra frente, a gente não morda não. Senta aqui, tem lugar e tal. E os peões com o braço do zá. É simples, meu Deus. Né? O cara fecha, ó. Não, não, eu não vou, não vou, não vou, não vou. Não, mas vem aqui, tem lugar. Não, 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 não. Vai lá, vai lá você, bocão. Vai lá. Você que gosta com a perda dos homens, né? Vai lá, senta no colo do teu pai lá. É sempre assim esse pato, né, cara? Mas hoje é legal, assim, porque eu fiz um show de stand-up voltado pro... Pro dia-a-dia do peão mesmo, que era o meu dia-a-dia e tal. E funciona bem. Então, quando eu chego, os peões já são fãs, assim. Um negócio que às vezes não funciona pra grande maioria dos humoristas, que é a surpresa, né? Ah, de surpresa vai ter um show de stand-up. Geralmente é muito ruim, né? Não bota o nome do que... Ah, não, os caras vão... Vamos botar o nome do artista ou vamos botar a surpresa? Não, vamos botar a surpresa, porque surpresa é melhor. É. Se botar o nome... Na surpresa tenha dúvidas, vão, né? Agora se botar o nome, aí sim, não vão. Aí eles já desistem, né? Ninguém aparece. E aí hoje eles botam o teu nome, né? É, bota. E quando coloca como surpresa, pra mim é muito bom. Porque quando os caras me veem, eles ficam muito felizes, porque eles já me acompanham na internet e tal. Aí a surpresa é boa. Funciona, é. Então hoje funciona, né? Porque o cara quer ver mesmo, realmente. Sabe que até hoje, né, Che, tem eventos corporativos, inclusive, que o pessoal prefere fazer surpresa, né? Sim, sim. Aí já pede assim, ó, Che, a tua equipe vai sem uniforme, a van tu já deixa num lugar não sei o quê, tu não aparece, porque é surpresa. E de vez em quando tem isso aí, né? E é bacana, né? Tem, tem. Agora é bom, porque agora tu... É, agora... Eu sei que agora não é por causa do... Agora eu tô feliz. Não é por surpresa vem demais. Não é. Agora eu vou, agora eu acho bacana. Agora tá gostoso. E os apelidos de fábrica, me conta aí. Tem que ter, né? Tem que ter. Apesar de o RH ficar bravo, né? O RH não gosta. Ele fala, não, não dê apelido que o colega não vai gostar, não dê apelido que vai dar confusão, não dê apelido que pode dar briga. E sim, essa é a forma pro apelido pegar, né? O cara não pode gostar do apelido. Enquanto ele tá gostando, estamos trocando o apelido dele. O apelido só é... Só fica fixo no cara quando salta uma veia de ódio na testa dele, né? O cara fica louco, pega ar mesmo, daí a gente fala, agora aí, ó, chama ele assim que ficou louco, ficou bravo, né? E aí os caras derretem o cara, né? Então às vezes tu troca de apelido, chama o cara, se o cara... É, você vai trocar. E porque todo mundo tem apelido, né? Se o cara é magro, magrão, no mínimo. Se o cara é muito magro, grilo. Né? Se o cara é mais magro ainda, chassi do grilo. Ele não dá um grilo inteiro, desgraçado, né? E tem aquele cara que ele é muito, muito magro, feio e ruim de serviço. Esse aí a gente chama de menos um, né, cara? Pelo amor de Deus, aquele que você olha pra falar, ó, véi, é muito bom quando você falta, tá louco, cara? Meu, parece que roda melhor a produção aqui, não sei como que os homens não perceberam, né? Aquele camarada que não pode sair de férias, não quer sair de férias, se ele sai de férias, todo mundo vai ver que ele não faz falta nenhuma, né? É, então... Aí tem um cara que diz... Olha aqui, eu lhe curvo, eu digo, lhe curvo, sai de férias, né? Passa aí uns três meses, né? Eu quero já dar umas férias de novo. Sim. Ah, não quer sair. Não quer. Vamos perceber, né? Aí todo mundo vai perceber que o negócio flui melhor sem ele. É, meu Deus do céu. Desculpa, lhe curvo, eu tô de sacanagem, tô brincando. Pode ser diferente, me dá uma folga. Vê que aí o magrão, tu sabe que aqui chama de fiapo de aipim. Fiapo de aipim, é. Os caras são criativos pra dar pílido pra magro, né? Eu já vi os caras chamando magro de sarrafo, mata junta, meio quilo, pouca sombra, cesta básica, tinha um cesta básica que trabalhava comigo, que tem de tudo, menos carne, né? E tem uns que são inteligentes ainda, porque às vezes os caras falam, pião é tudo burro, e não é, cara. Por exemplo, tem um lá, tem um cigarro solto, toda empresa tem um cigarro solto, né? Que é o magrão. E tem também o que é o mapa do Chile, né? De tão magro que é, né, cara? Aí você vê, o cara tem que estudar pra dar um apelido desse. É igual quando o cara fede, nós chamamos de avô, né? Aí tu faz o contrário. É. O cara feito chama de janequine. Isso, é isso. Porque você nunca usa uma qualidade do cara, é sempre um defeito. Se te chamam de janequine, com certeza você é terrivelmente feio, né? É aquele feio que é ruim de acostumar com o cara, que a tua reação é involuntária. Ai, meu Deus do céu, sabe aquele feio que você... Nossa senhora. Mesmo tu conhecendo. É um acidente na estrada, homem, pelo amor de Deus. É ruim de ver. E aí a gente vai apelidando assim. E os gordos? Não, o gordo aí é possibilidade infinita. Tu sabe bem, né? Aí abre um leque de opções. Eu, por exemplo, já fui gordinho, gordão, bolota, bola de sebo, tetinha, tetão, tetudo. Se o gordo é vermelho, pressão alta. Se o gordo é rosa, madimbu. Ou pepapig. De repente, se os caras curtiam o sítio do pica-pau amarelo, é... Ó o rabicó, tá aí hoje, né? E se o gordo tá de branco, fiorino. Se for um gordinho, se for um gordão, ó o Ducato, tá aí o Sprinter, né? Vieram entregar pão, né? Gordo e de branco, ou é fiorino, ou é do Cato. É, ou é do Cato, não tem. Aí depende do tamanho do baita só, né? E isso quando não é um bitrem. Então a gente vai dando apelido valendo assim, né? Mas se o... Tu já teve algum apelido que pegou? Ah, o gordão, né? Gordão, esse é o clássico, né? E hoje te chamam de quê? Aragão. Me chamam pelo sobrenome, né? Aí tá tudo certo. Mas aí eu... E você fica famoso pelo apelido, porque na fábrica você não sabe o nome do cara, né? Então, por exemplo, se o cara se candidata à CIPA, né? Ele tem que pôr lá o apelido. Se ele colocar o nome, ninguém sabe quem é, entendeu? Então, João. Quem que é João? Não tem João aqui, né? Crachá não serve. Nós temos o dedão, o grilo, o bocão, né? Crachá não adianta nada. Não, não. Os caras nem usam o crachá. O crachá eles usam virado pro outro lado, porque é por causa da fotinho, os caras não ficam tirando sarro. Mas que barbaridade. E isso tudo tu fala nos eventos corporativos, esses que tu faz, e o pessoal se identifica, porque quando tu fala esses apelidos aí, tem uns quantos que já estão marcados com esses apelidos. Já. É um apelido mais estranho, manuco, que tu lembra de ter visto? Cara, eu já vi um que era de, que o RH também não gosta que se apelide o PCD, né? Não pode. O pessoal que é PCD, eles ficam, é o limite do humor pro RH, assim, é o PCD. Só que, cara, na produção, assim, a gente não limita ninguém, assim. Então, se o cara tem algum tipo de limitação, com certeza não é aqui do meu lado, porque ele tem o mesmo treinamento que eu, faz a mesma coisa que eu faço. Se eu tenho um apelido, ele vai ter também. A gente coloca todo mundo no mesmo pacote. Isso não deixa de ser uma maneira de... Incluir? Incluir, né? É, é o modelo de inclusão. Sim, é o modelo de inclusão. Acaba sendo não inclusão se tu não colocar ele nessa brincadeira, na grande brincadeira. Exatamente. Mas hoje em dia tá perigoso fazer isso. Tá perigoso, mas eu trabalhei em Cuba e a gente... Só um pouquinho, eu gosto de explicar porque o... Tu tá falando de PCD, IBCC, ele tá achando que é o partido lá do... Tá achando que é o PCC lá, os... Não, não. Incluiu. Explica pra mim o que é o PCD lá. Ah, o PCD é uma pessoa com deficiência ali. P-C-D, pessoa com deficiência. É, isso aí. Tipo assim, tipo tu. Pegou? Pegou, bicho? Olha lá. Por exemplo, eu trabalhei com um que a gente chamava ele de pistolinha. Porque ele perdeu três dedos na Cef, ficou só com o polegar e o indicador. Entendeu? E aí... Mas vem cá, Xê. É tipo do acontecimento, né? Que poderia... Pode acontecer com qualquer pessoa dentro de uma fábrica, né? Sim, com qualquer um. Tá ali, né? Por mais que tenha muita segurança... Tem gente que perde esse dedinho só e acaba se dando bem. É, se dando bem, né? Aí vira pra esse dedinho. Pistolinha, olha aqui. Pistolinha, cara. Pistolinha. Ano de eleição era uma dúvida nossa, a gente tinha. Não sabia se ele era Bolsonaro ou se era Lula, né? Estava simples? Sempre armado. Sempre uma incógnita, a gente não sabia. Ah, é. Não, não. Percebi. Né? Mas tem vários tipos de apelido que você vai ver, né? Por exemplo, tinha uma senhora lá que a gente chamava ela de Dona Esperança. Né? Porque ela tinha cinco irmãos quando ela entrou na fábrica. E ela tinha uns 30 anos já de fábrica. E ao longo do tempo, os irmãos dela foram morrendo e ficou só ela. E aí o pessoal apelidou ela de Esperança, né? Que é a última que morre. Né? Então os caras vão andando. Isso é o criativo, né, cara? Isso é o criativo, né? E é legal, porque deixa o clima de trabalho mais leve, né? Funciona, sim. O técnico de segurança pega muito no pé dos peões, né? Pega, pega. O técnico de segurança, ele tá ali pra fazer você chegar bem e voltar bem pra casa. E esse é o trampo dele, né? Basicamente, a meta dele é a mais importante que tem na indústria, que é o zero acidente. Então, chegou bem, volta bem, simples assim, maravilha. Só que, às vezes, o técnico de segurança, ele mesmo quebra a própria meta. Porque ele aparece do nada. E aí assusta o peão. E o peão assustado faz cagada. Mete a mão na máquina. Aí já era. Aí ele quebra a meta dele, que é a mais bonita que tem na indústria, que é o zero acidente, pra bater do RH. Mais um PCD. Né? Então, tem de cuidar. Tem de cuidar. Se ele chega do nada, porque ele acha que ele é o mestre dos magos. Aparece do nada, assusta, fala um negocinho e some de novo, sabe? É, e fica todo mundo meio zureta ali na hora e tal. Então, o técnico de segurança tem que cuidar com isso aí. Não chega, avisa. É só cumprimentar alguém alto. Eu tenho pra mim que o técnico de segurança, o capacete dele, tinha que ter um giroflex em cima, né, cara? Que é pra gente saber exatamente onde eles estão, entendeu? Pra gente ter um ambiente cada vez mais seguro, né? Técnico de segurança, gerente, supervisor, diretor, né? São as pessoas que assustam a gente quando chega. Não sei se você sabe. Nove em cada dez peão sentem um gelo na espinha quando vê esses caras chegando na produção. Nove em cada dez. Isso tá falando que é verdadeiro. É, é um estudo que eu fiz aí, é um dado que eu... Não, mas é de experiência própria. É, não, eu sei. Nove em cada dez sentem esse gelo na espinha quando vê o cara chegar. Esse um que sobra, que não sente nada, esse aí é o baba-ovo, puxa-saco, que foi chamar eles pra ver nós fazendo um cagado, né? Mas os outros, os peão normal, né? Tu fala isso numa palestra, assim? Ah, eu falo, eu falo. E aí alguém se diz... O Roma e eu... Não, e quando o cara não... Todo mundo olha pra uma pessoa. Não, os caras nem olham. Fulano, fulano. O peão nem olha, porque o peão a gente é meio filtro de criança, nós temos, né? Então quando eu falo assim, que tem alguém que é assim, os caras falam lá, boca-o, é você lá, olha lá, não sei o que. Olha lá, é você, cara que é. Ei, cala a boca, aqui sou eu. Aqui sou eu, aqui sou eu. Olha lá, agora não quer falar, agora. Sai daí, entrega todo mundo aqui, se boca aberta, hein? E é legal pra caramba, assim. Então funciona, a galera se identifica bastante, né? Porque tem muito isso aí. Toda a empresa tem. O puxa-saco, ele também não é conhecido só como puxa-saco ou baba-ovo. Ele é conhecido também como peão-drone. Porque ele só fica voando e filmando os amigos, né? Ou como peão iFood, porque ele só entrega. Então tem isso. Porque tem vários tipos de peão, não sei se você sabe disso. Por exemplo, tem o peão morcego, que é aquele que tá sempre voando pra lá e pra cá, nunca faz nada. E quando o supervisor fala, cadê fulano? Os colegas dele sempre respondem a mesma coisa. Dê um tiro pra cima, de repente ele cai. Esse é o morcego. Tem o peão buzina de avião, que é aquele que não serve pra nada. Buzina em avião, né? É que nem... Vai buzinar pra quem lá em cima? É que nem cinzeiro em moto. É. Dá mais trabalho aí, né? Tá louco? Então, tem vários tipos. Tem o vassourinha, que é pior que o puxa-saco, é o vassourinha. O vassourinha é desesperador, porque ele é tipo morcego. Ele nunca faz nada. Deixa os colegas na mão o tempo todo. Tá sempre voando pra lá e pra cá. E quando aparece um líder, um gerente, um supervisor, ele tira uma vassoura do nada. Do nada. E sai varrendo aqui. Opa, tô fazendo o 5S aqui, né? Organizando o setor. Organizando o setor. E a pior parte dele é que o chefe olha pra ele e fala, eu nunca vi os caras sem fazer nada. Me... Ah, e os outros ficam loucos. Os peões não pulam nessa altura de ódio, assim. Fala, não, puxa nas câmeras. Esse cara é um vagabundo. Não vale nada. Né? Então, eu sempre tenho. Mas os peões, você avisa quando chega um gerente, né? Avisa. Como é que é o radar? É, assim, ó. O gerente, quando eu falo... É que nem na boca de fumo que tem os fogueteiros. É, os fogueteiros, né? Quando a polícia tá chegando, o solta o foguete. O fogueteiro, eu acho que foi o... Os caras pegaram da fábrica mesmo, né? Porque tem muito isso. Quando eu falo que pra evitar acidente, o técnico tem que avisar, né? O gerente, o supervisor, o pessoal do RH. Quando eles vão entrar na produção, se eles avisam, sabe? Não tô pedindo um e-mail via intranet, né? Pro cara, venho por meio deste, informar que às 14 horas estarei na produção. Não é isso. A gente só quer que ele cumprimente alguém alto no corredor, antes de entrar na linha. Né? Opa! Sou eu aqui, o diretor. Vou entrar aqui na produção. Não tô indo aqui na produção. Já falo com você aí. Se ele faz isso... Já dá o alá. Opa! Claro. Cara, o cara que faz isso, se ele prestar atenção, ele vai ouvir o seguinte som, logo em seguida. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é comunicação interna, entendeu? Isso aqui chega em todos os... É mais rápido que o 5G, cara. Isso aqui, se o cara for surdo, ele senta a vibração. É, meu. Isso é universal? É, isso aí é no mundo inteiro, cara. Pião de tudo que é fábrica, de tudo que é lado do mundo. Isso aí é um código nosso. É, isso é um código nosso. Você já ouviu aí? É. Faz de novo aí. Tu era o... É, eu era o fogueteiro. Eu era o fogueteiro, hein, ó. Tu sabe muito bem desse negócio aí, Chico. Não, é, porque daí a gente se prepara pra receber o cara, né? E aí, psicologicamente falando, porque quando esses caras vêm na linha, eles não percebem, porque a gente fica olhando pra eles com a cara séria, fechada, assim, né? Mas por dentro a gente... Ai, meu Deus do céu, esse homem não vai embora, meu Deus do céu. Ai, Jesus, esse homem daqui, homem, não tem mais nada pra você fazer, não. Né? A gente fica preocupado. E acaba que o susto de ver o cara sem aviso, tu disse que gera, no fim, pode se machucar, pode se acidentar, por conta desse nervosismo, né, Chico? É que nem tu tá descendo, tu tá na estrada, Chico, e tem um guardinha com o secadorzinho aquele, te montando, escondido na árvore. É isso. Aí, quando tu vê, tu freia, tu te apavora, é capaz de gerar um acidente. Aquilo que era pra ser avisado, ó, tem uma placa, tem um radar, aí todo mundo roda, né? Mas aí tem aquele caso do camarada que fica escondido, te pega numa descida. Quando tu percebe que o cara tá ali, às vezes tu pensa, o Lincurgo acha que é simples, porque ele usa muito o secador pra fazer a chapinha do cabelo dele, ele pensa que é o secador de cabelo. Mas não é, né, Chico? É mais ou menos isso. O camarada devia avisar e daí ele fica escondido atrás da moita. É, porque o cara, às vezes, ele acha que ser bom é pegar o cara no pulo fazendo coisa errada. E, na verdade, ser bom é treinar esse cara a ponto que ele não erre. Ali? Né? Oi, Lincurgo. Pelo amor de Deus. O cara é... Eu não sabe chão, né? Você não sabe chão, rapaz. Sabe tudo, pelo amor de Deus. É, ué. Que ideia é a cultura de segurança, né? Deixa eu pegar o tomate. Eu vou até falar uma coisa. Ah, isso aqui, depois desse mate-papo aqui, vai vender esse pate adoeitado. Ah, meu marido. Pessoal da cipate vai querer. Ah, gacha, vamos me levar. Me traga esse homem aqui, pelo amor de Deus. E aí vamos me levar junto pra nós fazer esse bate-papo aqui. Vamos fazer lá. E caiu o RH de Esquipeão. Como é que é? Não é colaborador? Como é que é o negócio? É, não. O RH, ele tem umas palavras só deles, né? Porque hoje em dia tá mudando muito o termo aí. E o RH fica avisando a gente, né? Ah, isso aqui não fala mais assim, não fala mais assim. Ah, não pode mais chamar de funcionário. Isso. Aí ele fala assim, não, aqui a gente não tem funcionário, não é empregado, né? É uma palavra muito pesada, o empregado e tal. Aí o RH chama a gente de colaborador. Né? Eu falo, ah, colaborador. Mudou muito depois que começaram a chamar a pessoa de colaborador. Cara, eu vou te falar que... Salário muda. Não, muda nada. Isso aí só pra baixo. Pois olha, Ti, tu sabe que eu vou ter falado de vez em quando a gente vai em umas empresas que eu já tive o cuidado de perceber que a empresa disse assim, não, aqui pode chamar de funcionário. Sim. Aqui a gente chama de funcionário. Tá tão negócio do colaborador que quando é funcionário... Tem que avisar, né? Tem que avisar. Tem que avisar. É o contrário agora. É, é. A empresa diz, ó, Ti, aqui é funcionário, tá? Tu chama quando tu for falar, é funcionário. Mas se eu puder dar um recado pra quem é do RH, assim... Diva, tu tá sabendo de tudo. Pode falar. Falando assim, o sentimento de um peão quando escuta a palavra colaborador, que é uma palavra, pequena palavra, mas faz diferença. Você fica com uma moralzinha, legal, pô, legal, sou um colaborador, tô aqui ajudando a empresa a crescer e a voar cada vez mais. Maravilha, né? Essa é a intenção que o RH tem quando chama de colaborador. Mas pro cara que é peão de fábrica, igual eu ali, do chãozão de fábrica, quando ele fala colaborador pra nós, a gente fala, ô, colaborador é meu ovo, sai daí. Lé, quem é colaborador? Na linha é, ô, sabugo! Vamos, Pelégo! Ó, o Arigó veio aí hoje, tá? Os caras ficam tirando sarro, legal. Então é por isso que a gente não liga muito pra isso, porque tem que ter um apelido, tem que ter uma zoeira sempre, né, cara? E o RH luta muito pra não ter apelido agora. Eles estão fazendo palestra de complice, né, que é pra falar pro pião a importância de não dar apelido um pro outro e tal. E os novatos sofrem, os novatos sofrem, né, cara? O novato é a diversão do antigão, né, cara? A verdade é essa, né, cara? Ele já foi novato uma vez, né? Sim, a hora que entra uma leva nova de novato, a gente fala, nossa, mas agora nós vamos brincar pra caramba, é até divertido ir pra fábrica, sabe? Porque daí o que acontece, a gente manda ele buscar umas coisas que não existem, né? E o novato vai, cara, o novato vai. Porque o pião é muito ator, não sei se você sabe disso, se a Netflix quisesse melhorar o conteúdo deles, ia buscar seleção de atores e atrizes nas fábricas, assim, porque... E cara, a gente ia ganhar Oscar, sabe? O pião, ele pede um negócio pro novato que não existe. Por exemplo, chega um novato, ele olha pro cara, opa, tudo bem, seja bem-vindo, fica à vontade, ele trata o cara bem, né? Daí ele fala pra ele assim, putz, meu, cara, não acredito, os caras não abasteceram aqui pra nós, o pessoal do segundo turno. Ah, eu não vou atrás, é lá do outro lado da fábrica, é lá 20 minutos de caminhada, não sei o quê, eu não vou atrás, isso é a responsabilidade do outro turno e vai parar a máquina. Quando ele fala que vai parar, o cara que é novo, ele é muito proativo, ele quer fazer rodar, né? Ele fala, não, não, vamos deixar parar, o que você precisa? Ele fala assim, não, cara, não esquenta a cabeça, ainda é problema teu. É o outro turno que tinha que ter abastecido, ele fala, não, ele vai dar uma encenada e ele fecha a cara e fica brabo e tal, aí fala, não, mas eu vou buscar, não, Cacá, paz, fique de boa, isso aí não é problema nosso e tal, o cara, mas eu faço questão, ele fala assim, ó, por mim, você não ia, mas já que você quer ir, vai lá e pegue um pote de graxa em pó pra mim, então, né? E o cara vai, e sabe o que é pior? Quando ele chega no almoxerifado pra buscar, né, a graxa em pó, não, e nada é combinado, né? Porque ele fala assim, o que você precisa? Ah, eu preciso de um pote de graxa em pó pra não parar a máquina nesse turno, né? O cara graxa em pó e o cara também já foi zoado e também já passou por isso. E ele lembra da raiva que ele sentia, do ódio que ele ficava toda vez que mandava ele buscar um pote de graxa em pó, mas ele já é um de nós, entendeu? Ah, agora ele tá do outro lado. Aí ele fala, ele olha pro cara, ao invés dele desmentir, ele fala, da verde ou da azul? E aí ele joga o cara num ciclo infinito, né? Que daí o cara volta na máquina pra perguntar pro antigão, e o antigão tá lá esperando só pra tirar sarro da cara dele. Aí ele fala, e aí? Aí ele fala, ô, o cara pediu pra te perguntar se é da verde ou da azul. E o antigão, na frieza, é de um psicopata, um psicopata. Ele olha pro novato e fala, da azul, né, cara? E aí, lá vai de novo o almoxerifado, né? E quando chega lá, ele fala que é da azul, o cara do almoxerifado fica incrédulo. Ele fala, não, não acredito que o cara voltou aqui. Ele confirmou e voltou. Aí ele fala, ô, cada... Não, ele agradece a Deus. Obrigado, senhor. Eu vivi por esse momento, né? Aí ele fala, só um minuto que eu vou lá atrás, ver se tem. E aí ele fica lá escondido, sabe? Assim, uns cinco minutos lá, vinte minutos escondido. Chamando todo mundo que passa lá pelo... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Largue a palheteira, corra aqui, corra aqui. Vem aqui, esse bilheteiro é louco. Vem aqui, vem aqui. O que foi, o que foi? Ô, os caras da produção são tristes. O que fizeram? Mandaram o novato, vim aqui buscar um pote de graxa em pó e começam a rir. E aí eles dividem a experiência, né? Um conta pro outro o que eles tiveram que buscar que não existia quando eles entraram na fábrica. Aí o cara fala assim, eu que tinha que buscar um balde de vapor. O cara, e você buscou, eu busquei, entreguei pro cara. O cara falou, meu, é brincadeira, isso aí não existe e tal. Ele, ah, sério, brincadeira, vocês são tristes mesmo, hein? Tá louco? Aí o cara, é, o que eu preciso de verdade é um saco de ar comprimido. Vai lá buscar, por favor, né? Aí quando chega pra buscar o saco de ar comprimido, o cara enche um pacote, né? Com nada, assoprando. Entrega pro cara e fala, ó, antes de levar na tua máquina, leve lá na qualidade pra fazer uma análise, sabe? E faz o cara ficar passeando com aquele saco de nada, né? O outro fala, e o eletricista que me pediu pra pegar 4 metros de corrente alternada pra ele? E o cara, você fala, você foi, eu fui. Cheguei lá, o cara da manchinha, ele fala, ó, mas só tem dois. Né? E os caras vão, e eu que tive que encher uma garrafa de faísca. A garrafa de faísca é, e o cara que tava encher, fala, segura firme, curizão, que eu tenho que encher até a boca. Então a gente faz isso, e não fica vermelho, os caras são os baita torna, né? E esse ciclo só é quebrado quando ele passa por um supervisor. Um líder, um coordenador, que olha pra ele e fala, meu, o que você tá passeando igual uma barata tonta aí pela Fábio? Ele fala, não, meu, não tô passeando, é que os caras do segundo turno não abasteceram, foram pegar o almoxerifado, o almoxerifado falou que não tinha aqui, que o resto que ele tinha ele mandou aqui pra qualidade, e o cara da qualidade falou que o que ele tinha aqui ele mandou lá pra linha lá do fundo, né? E a gente vai fazendo o cara rodando pra tudo que é lado, assim. Eu falo, mas o que você precisa? Eu tô precisando de um pote. Do quê? De graxa em pó? Graxa em pó? É, da azul, né? Meu cara fala, pô, os caras parecem criança, tá louco? Estão tirando sarro da tua cara, vai lá pra tua máquina, né? Só que isso aí só acontece, o líder só faz, só entrega e quebra a brincadeira se esse cara já entrou voando na fábrica, como líder, supervisor, coordenador. Porque se esse cara um dia foi peão, ô, aí essa conversa não tem fim. Ele vai ouvir tudo que o cara tem pra falar ali da graxa em pó da azul, e quando ele terminar ele vai falar assim, ô, essa daí só tem lá na sala do diretor. E isso acontece ainda? Acontece muito, acontece muito. Porque os caras vão evoluir nas coisas que vai buscar, né? Eu derrubei aqui agora o da graxa em pó, mas tem gente que vai buscar sebo de grilo, né? E os caras falam, sebo de grilo? Falaram, é, cara, porque essa porca aqui, ó, ela tá travada e ela só vai desrosquear se a gente passar o sebinho de grilo em volta dela, aí com a grifa ela solta, né? Aí então tem todo um embasamento no negócio pra fazer o negócio funcionar, né? E aí o cara acaba aqui e vai buscar, ô, meu, preciso de uma lata de sebo de grilo. E aí o cara vai e entrega uma lata pesando 200 quilos pro cara vir arrastando de um lado pra outro da fábrica e todo mundo rindo e se divertindo. Bárbaro. É, é assim que funciona na parte. Cheio na... E ainda, e o refeitório, como é que é? Ah, urra. É uma carne por pessoa? Olha, geralmente é uma carne por pessoa, né? Mas o refeitório que deixa o pião... Mas os gordinhos tem que... Não, é. Tem que subornar. Não, aí a gente vai nos veganos, nos vegetarianos, né? Gordo, inteligente de fábrica, ele faz ali... É amigo de vegano. Você tá do lado dos veganos. Escuta e pega a tua e passa pra mim. Eu troco por uma alface. É, eu troco aqui, pessoal. Pegue tudo a minha salada. Te dou dois tomates nisso aqui. Não, tá louco? Sabe qual que é o problema do refeitório de fábrica? Quando tá o pessoal do administrativo almoçando, ou RH. Porque o pião que... Nada deixa um pião mais triste que ele passar na janela do bandejão ali e ver a Patrícia do RH no bandejão. Sempre tem uma Patrícia. Sempre tem, cara. Eu tenho pra mim que todo RH tem uma Patrícia, sabe? A Pathy, o tio, né? Sempre tem ali, né? Que eles se tratam assim com carinho. E aí o pião, quando vê o pessoal do RH, ele fala Mas vai quebrar as metas. Meu Deus do céu. A gente adora o RH. Eles tratam a gente com muito respeito e tudo é legal. Mas o problema do RH é que eles são muito indecisos. Muito indecisos. Eles ficam num bandejão aqui. Será que eu pego o tomate ou pego o alface? Pega tudo, fi. Salada é liberada. É a carne que os caras controlam no final, né? Não é aqui que você tem que ter dúvida. É lá no final, né? Porque o pião, ele vem num tiro só no bandejão inteiro. Ele nem vê o que ele tá pegando, né? Só no final que ele olha pra quem serve a carne e fala Bom dia. Aí ele cria um laço, uma amizade. Pra ver se fica amigo. Não, é. Em prol de um bife a mais, né, cara? E isso é importante você ter amizade com quem serve, né? Pra você ter mais carne mesmo, mais proteína no teu prato ali, né? O que deixa muito o pião triste também no refeitório é quando tá a nutricionista lá, né? A nutricionista é sensacional. Faz um cardápio bacana pra gente, né? Ter uma vida saudável e legal, não sei o quê. E pensa, gente, a comida é muito boa no refeitório, geralmente, né? Mas o problema é que quando a nutricionista tá lá, a guria que serve a carne, ela nem te olha no olho mais. Porque ela fica cabreira com a nutricionista. Ela dá aquilo ali, o combinado, e era isso. Isso, porque a nutricionista fica ali igual uma coruja. Só olhando aqui e fala, ó, uma sobremesa por pessoa. Uma sobremesa por pessoa. Ovo é mistura. Ó, ali, ó. Ovo é mistura. Da onde que ovo é mistura? Ovo não sangra? Não é? Não tem como você mistura, gente. Tá louco? Ovo é mistura. Ovo é mistura, eles falam. É, que daí já, se você pegou um ovo, é uma carne a menos. Entendeu? Aí me quebra. Tá louco? Da onde que você troca um ovo por carne, gente? Não pode isso aí. Pô, ainda mais no sul. Tá louco, né? Isso é um tapa na cara da gente. Ovo é mistura. Isso que vale. Mas esse pessoal que embaça na fila do bandejão que eu tava falando pra você aí, que fica ali travando com a dúvida na salada, o problema é que a gente tem a nossa meta própria. A gente que é peão. A gente quer entrar no refeitório, fazer um prato do tamanho de uma serra. Sabe aquele prato que ele fica tão alto que os colegas que vêm atrás falam ô, bichão, segura aí que tem os outros, pelo amor de Deus. Não, o prato fica tão alto que o técnico de segurança pergunta escuta, você tem treinamento em NR35? Isso aí é trabalho em altura, rapaz. Tá maluco, cara? Tá louco, né? Duas colheradas erradas vai dar uma tragédia aqui no refeitório, cara. Não tem estaca aí pra isso aí, cara. E aí você pensa assim, esse cara não vai conseguir comer essa quantidade de comida. É muita comida pra um ser humano consumir em uma hora de almoço. E o cara repete três vezes. E ele não leva uma hora pra comer, não. Ele leva três minutos. Ele come de passar mal, de levantar suando frio, sabe? Gemendo. Ah! Ah! E os põem volta, o quê, cara? Não tá bem? E ele suando. Ah! O quê, homem? Fala, o que que tá acontecendo? Ah! Essa comida tem salito, só pode? Imagina se não tivesse, né? Tá louco? E os caras... E tem diferença de peão do dia e da noite? Tem! Tem uma grande diferença. Isso aí é muito... Tu era da noite? Eu era da noite. É muito fácil você reconhecer um peão do dia. Peão do dia, toda fábrica geralmente tem um jardim bonito na frente, né? Um gramadão e tal. Então, se quer reconhecer o peão do dia, você passa e pega um punhado de grama. E quando você passar pelo peão, você mostra a grama pra ele. Se ele for... Peão do dia. É. Se ele for do dia, ele vai olhar aquela grama e vai falar... Peão do dia, ele não pode ver uma grama que ele quer deitar, sabe? Já dá sono no bichão. Porque a grama, eu não sei se você sabe, ele é um carregador por indução de peão. Coloca o peão na grama, ele fica lá... Carregando as baterias. Volta revigorado pra terminar o turno, sabe? Agora sim, vamos bater todas as metas. Uma hora de almoço, ele olha no relógio. Ele dá uma descansadinha. É, ele dá uma descansadinha, uma dormidinha, né? Ele olha no relógio e fala... Opa, 1,5, vou dar uma cagada agora, né? A gente só caga se for remunerado. Caga no horário do expediente. Não, não tem porque um peão de fábrica cagar fora do horário de serviço, cara. Gastar numa hora de... Quer ver um peão feliz de verdade? É ele cagar em dia de hora extra. A 150%. Tá louco? É uma alegria. Nunca valeu tanta merda que eu tô fazendo aqui. Nem as merdas que eu faço na linha valem tanto, né? Isso que é legal. Esquivar, mano. Mas, essa é bocha. E o da noite não pode ver um papelão, né? O da noite, se ele olhar um papelão, cara, ele vem... Já vem aqui, ó, igual cachorrinho. Já vem no teu ombro aqui pro canto. O olho dele já começa a grimejar. Meu Deus do céu, cara. O do dia dorme na grama. O da noite é o papelão, né? Porque daí a grama deu... A noite a grama caiu, aquele sereno fica molhado, né? E aí incomoda o peão. Agora... Aí você vai e joga um papelãozinho ali dele. E aí o... Dá uma cesteada. O da noite ele dorme pra qualquer canto aqui, sabe? E você levantou uma almofada do nada, ele tá atrás dela, sabe? Sim. Cheio. Tem muito peão que mete atestado? Tem. Isso aí tem. Isso aí é os imunidade baixa, né? O peão e imunidade baixa. Toda vida tá com o atestadinho ali, cara. Só que o peão, cara... O problema do peão não é meter o atestado. É o dia que ele mete o atestado. E aí que os caras erram, sabe? Que acabam perdendo o trampo, às vezes, por conta disso. Porque ele errou o dia de pôr o atestado, né? Porque o cara quer colocar o atestado quando? Sexta, sábado, domingo, feriado, entendeu? Que é pra curtir uma festa com os caras. Às vezes o peão é do segundo turno, 3 às 11, sabe assim? E aí o cara, quando ele tá saindo, o povo tá chegando com a carne e com a cerveja. E aí, porra, eu entendo o motivo dele meter um atestado nesse dia. Eu concordo com ele até. Mas daí, se for no sábado, no domingo, fica triste, bichão. Não dá, né? Os caras vão perceber. Eu tenho pra mim que o dia melhor pra você meter um atestado, que ninguém vai perceber, é a terça-feira. A terça-feira é um dia neutro. Que o cara fala, não, o cara tá doente mesmo. Vai fazer o quê numa terça-feira em casa? Os outros dias o cara desconfia, né? Mas na terça-feira, cara, se você faltar, não dá nada. O cara até fala, não tá precisando de ajuda com o remédio, né? Olha aí, Xê, isso aí são dicas, né? Dicas importantes. Importantes de quem conhece o riscado, né? Então, terça-feira é o dia do atestado. Terça-feira é o melhor dia pra meter. Mas que barra, verdade. Deixa eu até falar que nós temos aqui uma parceria, né, Xê? Ó. Do Esportes da Sorte, que é uma das maiores casas de apostas, né? No caso, o maior site de apostas do Brasil. E é o... Que time? Tu é o Atlético ou tu é o time? Eu sou Paraná. Paraná Clube. Paraná Clube. Aquele que tem a metade da cor da camiseta. É isso. É, vem cá, cheio. E a... Esportes da Sorte e a bete oficial do Grêmio. Do Grêmio, olha aí. E aqui também, do Matcass, né? E tu pode apostar nos principais esportes do mundo, né, Xê? Tu te diverte e ainda tem chance de ganhar uns pilas, tá vendo? Então, então... Então, aqui até liga. Só que não é... Eu gosto sempre de falar que não é renda extra, né, Xê? O cara não vai pegar e começar a enlouquecer e jogar o dinheiro do boleto, o dinheiro do aluguel. Não, aí não dá. Aí não dá, né, Xê? Jogue com responsabilidade. Assim que se fala, tá vendo? Então, quer te divertir, quer ganhar uns pilas, acessa esportesdasorte.com e te cadastra. E vai lá te divertir. Né, Ligurgo? A gente seguido tá, né, fazendo essas aí, né? Final de semana, coisa e tal. E cá, me fala agora, mudando um pouquinho de assunto, os três do sul. Sim. Tu faz parte daquele grupo, os três do sul, né? Que foi uma dica do Diogo Portugal. Exatamente. Grande Diogo Portugal, que esteve aqui com a gente já, né? É um baita, de um amigo. É um dos caras, a gente diz que ele é o pai do stand-up no Brasil, né? E todo mundo fala isso. Mas mais do que isso, Xê, ele é um criador de conteúdo, de produtos impressionantes. Ele tem o show Acústicozinhos, ele tem o show de personagens, tem vários personagens maravilhosos. Show solo de estendado. Show solo de estendado. Fritada. Como é que é? Não me peça coerência. Não me peça coerência. E aí tá sempre criando produtos novos. É o pai da fritada, que é um baita de um produto também completamente diferente. Sim, sim, sim. E fora isso, tá na praça e o Rizorama, né? O Rizorama é o maior festival de humor que tem no Brasil, que já tá há 20 anos, eu acho. É, 20 anos. Eu já tive a oportunidade de participar diversos anos lá no Rizorama. E lá é uma confraternização. Imagina que são cinco, seis dias de shows em cada noite. Tu tem lá seis, mais ou menos sete. Às vezes nove até já aconteceu. É, tem assim vários artistas, né, de tudo que é calibre, né? De tudo que é um que já tá estourado, outro que tá chegando, de todo o Brasil. Então é a oportunidade de tu fazer um conhecimento bárbaro no segmento aí. O Diogo é esse cara. E foi ele que criou, foi ele que criou. Isso, foi ele mesmo. O Três do Sul. Três do Sul. Conta um pouquinho o que é o... Cara, o Três do Sul foi uma brincadeira do Diogo. Ele recebeu um áudio do Gustavo, que é o Gustavo Furlin, né, que é o Gaúcho. Que é o Gaúcho. E aí o Gustavo brincava sobre o sotaque do Porto Alegrense, tal. E aí ele pegou, recebeu esse áudio e ele mandou pra mim. Eu falei assim, Oragão, responde esse áudio desse cara aqui pra mim, que eu achei que era algum amigo dele, coisa do tipo. Mas não me falou do que que era, pra que que era e tal. Responde de uma forma paranaense. É, responde aí do jeito que você fala aí do teu jeitão e tal. E eu sou meio grossão pra falar, né, do jeitão assim. E aí eu respondi o áudio, escutei e respondi. Aí depois ele juntou com outro áudio de um catarino, que ainda não era o Irineu, né, porque era o Tucano. E aí ele pegou e fez uma brincadeira, juntou os três. A gente brincando, tirando o sarro do Gaúcho, os dois tirando o sarro do Gaúcho. Juntou, fez um videozinho e viralizou, cara. E aí começou a virar um produto, né. Aí a gente começou a fazer, depois saiu o Tucano, entra o Irineu. E aí a gente começou a brincar todo mês fazendo áudio ali e falando a diferença dos sotaques do Sul, né. Porque todo mundo acha que de São Paulo pra baixo nós somos tudo gaúcho, né. E de São Paulo pra cima é Paraíba, né. Que o pessoal brinca, é assim que funciona. Então o Três do Sul, é um negócio assim, o camarada fala uma história. Aí o gaúcho fala, né. O Catarina fala do mesmo assunto, mas com um jeito de fala diferente. E o Paranaense, que é o Aragão, fala também. O Gustavo e o Irineu já estiveram aqui. Já. É, conversando juntos aqui. Então tem o Matcast do Irineu e do Gustavo aqui que tá muito bacana. E que na ocasião o Aragão não tava, né. Não tava, tava. Eles já faziam um trabalho aqui diferente. É, tava respondendo uma audiência no dia. Mas aí bombou o Três do Sul e aí começaram a ir pro teatro. Daí como é que foi o negócio? É, daí a gente começou a fazer esses vídeos. Os vídeos começaram a viralizar bastante. E aí daqui a pouco virou um show de stand-up. Como o Irineu já era comediante também. Aí comigo daí... Tu também já fazia? Já, já fazia. O Irineu também. E o Gustavo? O Gustavo não. O Gustavo era mecânico. E aí caiu de paraquedas. Mas veio escrevendo, tá mandando bem pra caramba. O Gustavo tá voando agora. Esse show, os Três do Sul, ainda rola? Rola, rola. Até nos próximos meses a gente vai estar no Porão Comedy. Que é lá do Irineu Nicoletti, em Santa Catarina, ali em Blumenau. O Porão é do Irineu? Isso, é. Ele é do Blumenau? É, do Blumenau. Ele tem ali o Porão em Blumenau. E tem também em Balneário Camboriú. Cara, duas casas de comédia sensacionais. Dele também? Dele também. O Gustavo é um baita empresário. Então, e as casas são lindas, assim, legal pra caramba. Assim, quem curte aí, pô, tiver em Santa Catarina, vai, que vale a pena. E aí a gente faz show lá direto. Às vezes roda pro Curitiba também. Vem pra cá, faz no Boteco aqui e tal. É, Curitiba, além do Comedy, do Curitiba Comedy, tem também agora o... A The House, que é do Diogo, né? Isso. Que também tá muito bacana, né? Casa linda, casa linda. E aqui no Rio Grande do Sul, tem o pioneiro do stand-up, que é o Boteco Comedy de Canoas, né, Xê? E que agora abriu um muito bacana, um boteco lá em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. E depois tem o São Léo, ali em São Leopoldo, né? E depois, o que mais que tem aqui? Tem, acho que um em Cachoeirinha também. Cachoeirinha, nosso Comedy, não sei se tá aberto aí. Acho que é nosso Comedy, será? Tá aberto aí, tá? Fechou. Ah, fechou? É, mas tinha esse de Cachoeirinha. É uma pena que fechou o de Cachoeirinha e fechou o Porto Alegre Comedy, o Porto Comedy também, né? Exatamente. O nosso produtor do Alegreão tá se metendo aqui, da licença, ele tá fora do... Ah, em Cachoeirinha do Sul, tá abrindo. Ah, é o Polenta, Polenta. Polenta Comedy, é isso? Polenta Comedy. É o Polenta Comedy. Bom nome, hein? Já gostou. Os italianos lá. Já gostou, né? Aí sim, a polentinha frita, não tem coisa melhor. E aí, expressões paranaenses, aí como é que é esse jeito de falar? Ah... É, porque a gente fala muito piazada, a gente brinca muito com a gente falar vina lá, né? Vina? Que fala assim, é, cachorro quente com duas vina, que pra vocês aqui é a salsicha, né? Ah... E tal, que vocês falam errado, né? O certo é vina, né? Que é o nosso jeito. O certo é vina. É, a gente vai brincando. Tem aqueles bolinhos de massinha de pão. Não sei se é massinha de pão, mas a gente chama de cueca virada. Em Santa Catarina, os caras chamam de orelha de gato, né? A gente, é, pão doce em Santa Catarina, pra nós lá é chineque, pro pessoal aqui, eu acho que é, não, nós é chineque lá e Santa Catarina é massinha, né? E tal, o pão francês pra nós lá, pra vocês aqui é o cacetinho, né? Então a gente vai brincando bastante com essas coisas, assim, né? E funciona bem, assim. E um outro grupo que a gente tem também, que é eu, o Alorino Júnior e o Serginho Lacerda, que é o... O Alorino, que também esteve aqui, que é paranaense. Exatamente. E ele é lá do interior, né? E isso, ele é de Tibagi lá, morou um tempo em Ponta Grossa, mas já faz algum tempo, já que mora em Curitiba lá também. E a gente montou um grupo que é eu, ele e o Serginho Lacerda, que é o pai do Bento, que tá voando aí na internet. E chama Clube dos Canalhas, né? Clube dos Canalhas. Clube dos Canalhas. Que eu, assim, numa grande humildade, quero dizer pra você que, dentro de um ano ou dois, no máximo, vai ser o maior grupo de stand-up do Brasil. Você pode ter certeza. Nós vamos ser gigantes, nós vamos ser gigantes, porque tá muito legal, o entrosamento tá bom. Muito que vocês são todos fortes. Não, não, bem, eu vou estar maior ainda. O Serginho falou que eu não chego na próxima Copa. Pra você continuar comendo. Não, mas tem essa expectativa, então, de se tornar o maior clube. É, o Clube dos Canalhas vai ser o maior grupo de comédia do país ainda. Se Deus quiser, vamos estar voando. Mas de bom ou de quantidade? De bom, de bom, de incrível. Vou recrutar mais gente. O volume de show era 110. Não, a Lorena é muito bom. É, então, os quatro amigos que você cuida. É, não, nós estamos ouvindo, nós estamos ouvindo, batendo cabeça atrás dele, igual dizem os fielos. E não, vamos botar mais um lá, acho que pra fazer quatro também, né? Olha, bichão, não, não, vamos nos três, porque os três tá muito entrosadinho, o time tá bom, né? Não precisa mexer, mas é porque é uma comédia raiz mesmo, assim. E o conteúdo que vocês estão colocando na internet? A gente tá, tem o canalhascomedy, arroba canalhascomedy ali na internet, nas redes sociais. Mas é só o canal? É, tem o canal... Não tem a casa? Tem o canal, não, 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 é só canalhascomedy, é só pra gente, porque não tinha o Clube dos Canalhas mais disponível. Tivemos que colocar canalhascomedy, né? Mas aí a gente joga corte do show, né? Porque o show, ele é os três no palco o tempo todo, na primeira meia hora do show, né? Então a gente fica interagindo... O Beto é paranaense também? É, o Serginho, que é o pai do Beto. É o pai do Beto. É porque ele foi conhecido assim, porque ele fez um vídeo com o filho dele, e aí bombou, e tudo mais, é o pai do Beto, pai do Beto. Né? O Serginho é de Curitiba, paranaense. Então tem três paranaenses. Três paranaenses. Todos com sotaque, assim, forte? Não, eu acho que eu e o Alorino é o mais forte, porque a minha família é de Campo Morão, né? Eu sou nascido e criado em Curitiba, mas família do interior, você acaba pegando ali o sotaque mais forte um pouco. E o Alorino, que é de Tibaginho. O Serginho já fala mais curitibaninho, mais bonitinho. E aí vai estourar. Então, olha aí, vamos se ligar, então, hein, Xê? No canal Canalhas Comedy, pra gente ver os cortes aí dos segmentos de show, né? Que vocês já estão fazendo show direito? Estamos pra todo lado, cara. A gente tá viajando bastante. Vai vir pra cá, pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. A agenda tá bombando já com o clube. Também bastante coisa com o Três do Sul. E aí, nesse meio tempo, ainda faz o show solo também. Tem o show solo. Show solo. Que tá bombando. Que tá lotando em tudo que é lugar. Tá lotando em tudo que é lugar. Lotô Caxias, lotô Porto Alegre, São Weston e Caxias. Eu sei que tá bombando. O Aragão tá bombando no solo. Tá bombando os Três do Sul. Agora tá com os Canalhas Comedy. E tem esse trabalho de empresa, desse pátio. E ainda, final de tarde, toma chimarrão com a Ruiva. É, toma minha Ruivona, Verli. Põe lá pela internet. Fazer vídeo com chamada. Fazer vídeo com chamada. Cada um pra um canto, né? Cada um com seu mate. É, mas tá gostoso. Então, faz o seguinte. Vou dar pra tu levar de presente. Me traz aqui o pessoal. É, vinícola Aurora, meu garoto. É a vinícola mais premiada do Brasil, tá? Ela aqui, ó. Vinícola Aurora. Então, tu vai levar pra ela. Olha aqui, ó. Porque falar aqui, por exemplo, de churrasco pro gaúcho, tem que falar em vinícola Aurora. A galera não sabe por quê? Porque onde tem Aurora, tem alguém vivendo o melhor, do agora. Olha que bonito. Então, remuner o Aurora com agora. Então, são muitas opções. Olha só o que tem aqui pro nosso convidado levar pra casa. Pinot Noir. Olha só. Um vinho tinto. É... Varietal Pinot Noir. Esse é de diretor. Esse aqui é bom. Olha aqui, ó. Espumante Aurora. Procedências. Chardonnay. Chardonnay. Tu chegando pra patroa e dizendo que isso aqui é procedência e chardonnay. Meu Deus do céu. Ela me dá um tábola, cara. não sabe o que é. Mas que delícia. Mas se não quiser tomar um alquinho, né, Xê? Nós temos um light aqui, um zero, um orgânico, que é o suco de uva Aurora. Orgânico. Tudo isso aqui, tu vai levar, tu bota naquela sacolinha e entrega pra ele. Os três. Não vai querer dar de mão nos coisas dele. É. O pessoal de casa que vê o kit aqui fica louco. Quer ganhar também. Não tem problema. Participa. Tem um sorteio lá no Instagram. Tá vendo? Entra lá. Então, sabe o que eu gosto de falar? Da Vinícola Aurora, é que tem mais de 110, mais de 1.100 famílias trabalhando pra gerar esse produto. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença, né, Xê? Exatamente. Por isso que é importante essas famílias associadas. Olha quanta gente envolvida nesse processo. Muita gente, cara. Muita gente. Então tá. Vinícola Aurora. Viva o agora. Agora tu vai e guarda isso aqui e bota aqui pra ele levar. Não vai dar de mão nas coisas dele. Não, isso aí eu vou ter contato. Um dia os caras me perguntaram, mas escuta, peão toma vinho? Eu falei, toma? Com coca? Não é possível. E nas mídias sociais? Vida de peão? Como é que é o negócio? Tá bombando lá, né? É, eu tenho no YouTube um solo meu que eu gravei, um especial, né? Que é o Vida de peão. Que eu gravei no Curitiba Comedy Club. Que eu considero a minha casa. Então, assim, tá bem legal. Tá super à vontade fazendo. E ficou um show bem bacana. Tá quase batendo um milhão já no YouTube ali de visualizações. Então, pra você que... Como é que procura lá? Vida de peão? Vida de peão. Coloca lá Rafael Aragão no YouTube. Vai aparecer lá. Já é o primeiro vídeo que tem no canal ali. Tem uma hora e vinte e cinco de show, né? Pra você assistir. Mas tu trabalha muito com a plateia, né? A participação. Ah, é bom, né? Improviso, né? Tu tem muita essa coisa, né? Tem, a gente brinca bastante, né? Porque daí você vai perguntando a profissão do cara, o que ele faz e tal. E ali vem muita coisa, né? Então, você vai brincando bastante com a plateia e tal. Mas tu tem umas cartinhas na manga, né? Ah, tem, né? Sempre tem que ter, né? Determinado segmento que o cara trabalha, tu pá, tu já tem essa aqui que cabe, né? E quando eu não entendo nada, eu fingo que sei que já era, né? A gente é peão, é liso, bagra, ensabuado, né? O cara fala um negócio que tu não entende, eu pensei que isso aqui fosse tal coisa. Tu já fala, faz a piada da tal coisa. E eu vou perguntando a pessoa, mas o que é isso aí que você falou que eu tô saindo com a mesma informação que eu cheguei, né? E aí a pessoa vai me explicando e eu vou derretendo ela nas piadas. Mas de vez em quando, Xê, tu pega um camarada mala que tá afim de esculhambar, de atrapalhar, de te derrubar, né? É, mas esses... Como é que funciona isso aí? Não, mas quando o cara vem assim, a gente tenta desarmar ele tudo que é jeito, né? Porque, pensa só, eu pelo menos tô há 14 anos fazendo isso. A nossa cabeça, ela é treinada pra falar só o que não presta, né, cara? Então a gente tá pronto, tá mil por hora pra isso, né? Aí o cara vem mexer com a gente no palco, na hora que a gente tá com a máquina ligada, cara, é lógico que vai dar ruim, né? Pra ele, sabe assim? Geralmente, o cara acaba caindo numa piada ou outra. E às vezes também, quando a gente perde, é legal pro show, sabe? Vale a pena também, né? É, legal quando o cara dá uma no meio, assim, você fala, ah, bichão, agora você me pegou. E aí ele sai vitorioso, por mais que você tenha outras cartas na manga, mas às vezes você perder pra ele vale mais a pena pro show, né? Do que pro teu ego, assim. Que daí é pelo bem comum. Quer dizer, algum show que o pessoal não riu? Não, esse aí... Tem? Tem, às vezes você erra, né? A gente é o jogador que vai bater um pênalti, né? A intenção é acertar, mas às vezes você erra o pênalti. Vai fazer o quê? Só que quando eu erro uma piada, eu tenho pra mim que a comédia é sempre pra cima, né? Então eu tô subindo aqui a montanha e se eu errei em alguma coisa, eu vou pra outra e continuo subindo, sabe? Eu não baixo a cabeça. É, é experiência, né? E aí eu... Tá ligado pra não deixar o emocional pesar e tu te abater, né? É, porque... Não pode te abater, né? Às vezes você faz aquela que você fala, não, essa daqui eu vou acabar com a plateia. Essa daqui eu vou destruir o planeta e eu vou largar o microfone no chão aqui, ó. Aquele churi de dois palmos. Vou largar o microfone aqui e falar, eu sou um deus da comédia e daqui a pouco você conta e o cara não ri, né? É, porque de fato, Xê, cada espetáculo, Xê, cada show é um show diferente. E é verdade isso aí. Mas se fala muito que o teatro é... é... dá aquele frio na barriga, não sei o quê. É, porque cada... cada espetáculo ele é diferente. Por mais que tu tenha já o... tu sabe que a piada funciona e tal, mas o público é diferente. A pessoa... O ambiente faz a pessoa, às vezes, ser diferente. Tu pega um camarada que vai num teatro assistir um show, paga o ingresso, tá ali pra te assistir. Sim, sim. Ele tem um... Ele já tá preparado, né? Emocionalmente pra achar graça aquilo ali. Aí tu vai num... Essa mesma pessoa, Xê, tá numa empresa, tá junto com a empresa, com o chefe, com pessoas da empresa, num corporativo. E aí ele já não sente tão disponível e a vontade. Ele vai rir menos ou mais da piada em função do ambiente que ele tá. Sim, sim. Da mesma piada, do mesmo artista, Estamos falando da mesma pessoa que se comporta diferente devido ao... Ao ambiente. Então tu tem tudo isso, né, Xê? A plateia é muito importante, Xê. Bah! Quando tu pega uma plateia boa, tu fica melhor. Sim. O show foi de um jeito interessante, né, Xê? A gente passa por cada uma que barbaridade. Mas é bom, né? É muito bom. Sem contar que tu trabalha com essa coisa da troca da plateia, né? Que daí já... Sim, que funciona mais ainda. Só que sabe o que eu acho? A gente começa sofrendo muito, né? Na comédia. Tipo, você faz pra sete pessoas, três pessoas, às vezes, né? Uns barzinhos nada a ver que o cara foi lá pra comer um lanche e daqui a pouco subiu uns malucos falar, né? Contar as histórias. Ele não tá ali pra te ouvir. É, ele não tá ali pra isso e tal. Aí às vezes você vai numa fábrica que... Putz, os caras colocaram no meio da planta, no meio da fábrica ali do barracão com máquina funcionando, barulho, passando empilhadeira, paleteira pra todo lado e aí ali a peãozada sentada. Então assim, você vai pegando vários ambientes assim que não são favoráveis à comédia, né? e vai te dando ferramenta pra uma hora que você chegar num teatro, igual aconteceu comigo ontem em Caxias do Sul, né? Foi a primeira vez que eu fiz num teatro grande. Tinha uns 750, Paulo? Né? 750 pessoas, foram duas sessões e foi onde virou uma chave diferente, assim. O time da piada é outro, né? No teatro, que a resposta é diferente do público e você tá... Eu fui preparado por isso durante anos, assim. E aí cheguei ontem lá e foi bem legal, assim, Caxias, cara, é absurdo. Que lugar incrível, assim. Obrigado a todo mundo de Caxias na Ux. Pô, foi lindo de ver, né? E aí você foi preparado pra aquilo. Então, tudo que vem do teatro é maravilhoso, assim. Porque, cara, é uma paulada, né? Se você consegue fazer o povo rir numa fábrica, num bar que não tem nada a ver, cara, quando você chegar no teatro, velho... As pessoas estão ali e compraram o ingresso pra ter se sinto. Exato, exato. É o caso da Anrigst, que aqui em Porto Alegre lotou 45 dias antes. Olha isso. É isso aí. Lotar o teatro da Anrigo em 700 lugares, lotar 45 dias antes é sinal de que a coisa tá funcionando. Imagina a ansiedade da pessoa que comprou o ingresso dois meses antes. Fala assim, sim. Então ele vai pro teatro, ele já vai rindo. Já chega rindo. É isso aí. Se tu abrir a cortina e já tá... Apesar do que o gordinho sempre a gente já dá uma risadinha. Já, já é. Só dever o gordo a mais. Olha o tamanho. Vem cá, Chimão. Diz que tu não... Vem cá. Imagina. Lotou o teatro 45 dias antes. Aí o produtor disse pra ele Aragão, vamos abrir sessão extra? Aí ele disse Não, tô com medo. É. Aí o produtor começou a chamar ele em vez de Aragão de Arregão. E o pior que é bem verdade. Mas sabe o que é? Eu não tô acostumado com isso ainda. Apesar de estar acontecendo bastante coisa boa e os teatros vêm lotando, mas aqui no Rio Grande do Sul foram os primeiros de grande plateia. Que legal. O Rio Grande do Sul está acontecendo isso. Está sendo um ambiente muito propício, né? Pro teatro e pro humor, né? Pro humor. Impressionante. Todos os grandes pessoal de stand-up, stand-upista, como é que chama? Os comediantes. Stand-upero, né? Stand-upero? Stand-upista? Stand-upers? Ah, stand-upers. É, é verdade. Então, olha, e aqui no Matcast eu tenho o grande prazer de dizer que nós estamos no terceiro ano e muitos artistas já vieram aqui já tivemos aqui além do Diogo Portugal e do Afonso Padilho e o Alorino todos esses que a gente falou aqui os gaúchos também na grande maioria todos estiveram aqui com raríssimas exceções mas a maioria dos artistas e eu tenho o grande orgulho de dizer que aqui o próprio índio bem com a doutora Rosângela disparou desencantou foi aqui no Matcast foi a partir daqui que estourou mesmo que daí começou a ter uma visibilidade muito grande e ele maravilhoso que é um baita trabalhava já com a gente há muito tempo de fazer skets conosco junto com o Maikinho Pereira que também com a Bruna aqui foi um golaço também estourou também então eu fico muito feliz que aqui também está tendo uma oportunidade dos nossos perseguidores e muito também através dos cortes os cortes dão uma audiência muito grande então é isso eu fico feliz que o Matcast além de estar trazendo informação assim de conteúdo de mostrar a história de cada um cada um tem uma história e a gente vai do artista do humor o cantor nativista o cantor urbano o artista e a gente está indo em vários segmentos pessoas que têm uma história interessante também então estão aqui mostrando o seu trabalho e eu fico muito feliz daí e tenho certeza que depois desse Matcast as empresas tudo vão querer levar aqui o cara sabe tudo e só criam um probleminha os caras vão começar a dar apelido para todo mundo mas é uma coisa que já está lá não é culpa tua se o cara acha que não tem apelido você não tem porque você não sabe que tem mas que você tem que você tem que nem aquele negócio tu sempre vai ter tu sempre vai ter quatro amigos chatos se tu não tem é isso que acontece com o puxa saco se você não sabe quem é então estou com notícia ruim para ti tia conversei aqui com esse baita comediante quando eu digo baita é baita mesmo em todos os sentidos tu vai ouvir falar muito desse nome ainda Rafael Aragão e vai ouvir falar mais ainda é do canalhas do clube dos canalhas clube dos canalhas que tenho certeza que vai se ele está falando está com o Alorino e está com o pai do Bento é sinal de que vai acontecer e eles estão sabendo o que estão fazendo porque eles já são do ramo tanto da parte de internet e tal coisa e tal das mídias que eles sabem muito são muito bons o Alorino tem inclusive um também é um outro criador de conteúdo sim muito trabalhadorzão é trabalhadorzão né e tem também aquele trabalho na rádio massa da TV é um trabalho muito bacana tá bueno então se gostou do papo clica no gostei se inscreve no canal aquela conversa toda se tem dica de algum convidado já passa pra gente aqui manda nos comentários tá bueno vamos tentar trazer o Diogo Almeida Diogo Almeida fala com o Diogo Almeida vamos trazer o Diogo Almeida aqui muito bom e quem sabe depois quando o clube dos canalhas estiver fazendo um evento aqui em Porto Alegre possamos conversar com todo mundo boa isso vai ser legal tá mas o Diogo Almeida então já fala com ele também e nós também estamos em áudio né nas plataformas de podcast lá o Spotify Deezer Amazon Google Apple tamo lá vamos fazer então vamos dar uma erva deixa o marrom agora sim tu não tem erva aí? ah tá lá tá bom então deixa depois eu vou te dar uma erva tem aí tem aí é que o licor com boca aberta em vez de deixar ali na feição deixa guardar não se prepara isso aí como é que é na fábrica o cara aquele que não que é é o menos um é o menos um ou vamos o cabaço esse aí se sai de férias olha o licor pega ali ó o Fabrício grande Fabrício tá dando um jeito pra nós aí traz uma ervinha aqui pra nós vamos dar uma erva nós estamos sem patrocinador de erva se não é o polaco ali a gente acaba sem a erva a gente fazia propaganda de erva a gente coloca um sai da frente tu tá na frente da câmera mas vamos mostrar a erva ele quer que eu mostre a erva ih rapaz eu mexi tá aqui essa aqui é a erva que tu vai levar olha aí vai levar isso aqui tu leva pra te falar tem a minha foto tá pode botar no teu quarto ali na tua cabeceira bota no teu criado mudo já acorda olhando carona do homem já um brei de debate então de chimarrão com Rafael Aragão mas que barbaridade olha aí